Pessoal, eu vou falar agora de um assunto muito sério, vem cá, que eu quero falar com você que tá aí tomando seu cafezinho, tá arrumando um menino pra ir pra escola, presta atenção. Muita atenção aí, que você sabe que eu quero ser o bem, né? Os casos seguem aqui de encrescimento, aqui no DF, os casos de dengue, e nós precisamos fazer a nossa parte pra acabar logo, eliminar essa doença. Só que, só pra vocês terem uma ideia, nesse ano, o DF já registrou mais de 52 mil casos e três pessoas morreram. Bora ver na reportagem. O motivo da denúncia do Alex tem nome e sobrenome, a Aedes aegypti. Desde que ele e a família pegaram dengue, todos se tornaram fiscais de lugares que possam acumular água e, assim, proliferar o mosquito. Passei mal os bocados com vários dias de febre, muita febre mesmo, dores pelo corpo total, parecia que até mexer no cabelo doía. Uma coisa horrorosa. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, o DF notificou até a semana epidemiológica número 21, 52 mil 530 casos prováveis de dengue. Um aumento de mais de 486% na comparação com o mesmo período de 2021, quando foram notificados 8 mil 609 casos. Três pessoas já morreram em decorrência da doença, todas elas mulheres. Eram moradoras de Sobradinho 2, Ceilândia e Taguatinga. O aumento do número de casos de dengue pode estar associado a alguns fatores. Por exemplo, a questão das chuvas, que a gente teve bastante esse ano, foi mais abundante. Temos também a questão da infraestrutura precária em vários municípios, onde você não teve aí aquela ação inter e multidisciplinar de prevenção contra a dengue, que é a limpeza das calhas, das paradas, a busca ativa de focos de dengue, de possíveis locais onde acumula água. Acumula água. Todas essas ações são fundamentais para diminuir o número de casos no seguinte ano. A doença também é considerada cíclica e a falta de exposição a novos sorotipos, por conta do isolamento social durante a pandemia, pode ter contribuído para o boom de casos. As pessoas estão indo para os parques, se expondo mais e aí a possibilidade de serem picadas pelo mosquito. E além disso, a gente tem a introdução de novos sorotipos, porque a gente tem D1, D2, D3 e D4. Então, quando a população não foi exposta a uma das variantes, a um dos sorotipos, ela acaba sendo mais vulnerável. Esse é o caso de Santo Antônio do Descoberto. Lá, o mosquito encontrou não só uma população vulnerável, mas também a falta de infraestrutura ideal para a proliferação. A dengue pegou bastante as pessoas aqui, por motivo também dessa grota que tem no fundo da quadra C. Olha a situação que está aqui, ó, ó, muito lixo. Para tentar frear a transmissão, militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Vigilância Sanitária deram início, ainda em fevereiro, a uma operação de combate ao mosquito. No último fim de semana, eles visitaram cerca de 3 mil casas na Ceilândia, uma das regiões com mais casos. Nosso trabalho consiste com a abordagem da dupla do bombeiro ao proprietário da casa, para reforçar o cuidado que devemos ter de não deixar nenhuma água parada. Áreas como vasos de planta, calha, ralos, às vezes algum depósito de construção, tudo é um possível foco para que o mosquito da dengue coloque o ovo e haja o desenvolvimento da lada. Do alto, eles checam ainda caixas d'água e piscinas. Terrenos vazios e áreas públicas também são vistoriados. E lembra do carro abandonado no bairro do Alex? A Secretaria de Segurança Pública tem mapeado e retirado carros na mesma situação por meio do programa ADF Livre de Carcaças. Na última sexta-feira, 15 delas foram retiradas do Recanto das Emas. E desde janeiro, a ação itinerante já destinou 903 carcaças abandonadas de 23 regiões administrativas. Mas você também pode contribuir. É só manter o quintal limpo, destinar corretamente o lixo e denunciar locais que possam ser criadouros do mosquito. Não pode descuidar, né gente? Tá aí a nossa dica pra vocês. Ainda temos que tomar muito cuidado. Ontem, como eu disse, choveu em várias regiões aqui do Distrito Federal. Então, se caiu aquela chuvinha na sua casa, vai lá agora pela manhã, verifica se não ficou aquela aguinha acumulada nos vasos de planta ou em alguma coisa que você tem aí no seu quintal, porque a gente viu aí os riscos do mosquito da dengue. 52 mil casos, muitos casos e três mortes, três mulheres morreram aqui no DF. Então, o assunto continua sendo sério e merece a nossa atenção e o nosso cuidado, beleza?